O Senhor falou para Jeremias, ainda que ninguém o conhecesse, ainda que ninguém sabesse aonde ele morava, ainda que ninguém sabesse aonde Jeremias habitava, o Senhor sabia o seu endereço, o Senhor sabia o seu ministério, o Senhor sabia a sua igreja, o Senhor conhecia a sua família. Sabe por que estão querendo sepultar o seu ministério? Sabe por que estão tentando te barrar? É porque você foi chamado por Deus, é porque você foi escolhido por Deus, é porque você foi eleito por Deus, o diabo está furioso bispo, mas o meu Deus manda eu dizer nesta tarde, a sua vida é vitória, é vitória, é vitória. Mas dentro do vaso tinha a unção de Deus, tinha promessa, tinha sonho, tinha projeto, tinha, tinha, tinha. Esta é a presença, esta é a presença. O Senhor te comentaram, o Senhor pessoas peutem, que eles falam para eu quero disser, ele vai me levantar, ele vai me levantar, ele vai ser ardez, ele vai te urgir, ele vai me colocar de pé, e eu ligo para quem não dá nada por você, é quem que me levanta Deus? É quem é os berenhos? É quem da roça de Deus? É quem são increasing personas? Quem quer Deus? Quem quer Deus? Se segura meu filho Porque o Deus te ensaria Ele entra na tua vida Pensa a luz Eu jamais te esquecerei Eu te souberesco Eu te ajudo Eu te suspeito Eu te abordo Eu te não consigo Eu te uso Eu te levanto Eu te exato Eu sou do teu nome Eu te compro de cor Me faço aceitar Ele é suspeito do meu poder Eu te amo Tem ministério te esperando Deus vai te honrar Deus vai te levantar E vai te enviar Vai colocar um abenço nas tuas mãos Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Você é escolhido de Deus Você é príncipe de Deus Você foi eleito por Deus Ungido por Deus E todo aquele que é ungido por Deus Ele não para Ele vai até o fim